gravatinha nova e pá como é que é pessoal? salvator na área sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui mano eu não tenho a pasta aberta hein? porque é que eu esqueço sempre velho? flipnet finalmente se rendeu ao meu charme mano eu adoro quando tem flipnet no título não é? vídeo do myconquister mais uma vez tivemos mycon ontem e vamos ter mycon hoje também parece que voltamos um ano no tempo aqui no salvator react quem estava aqui o ano passado lembra que era mais ou menos assim flipnet finalmente se rendeu ao meu charme eu vi o flipnet falou do myconquister em live disse que era o canal favorito dele ou que o canal dele era o favorito do mycon não entendi muito bem então vamos ver o vídeo que vocês pediram mais do que o normal já sabem como é que é? vídeo original na descrição deixem like lá deixem like aqui e inscrevam-se no canal é só carregar no botão que não é inscrito deixa um bocado a tela e carrega em inscrever-se vem comigo Brasil vamos lá Brasil o flipnet finalmente se rendeu ao meu charme myconquister 3, 2, 1, play olá pessoas como você fala sou eu myconquister esse jogo é muito bem desculpa aí a gravação de vocês mas pô tu consegue ali na salinha rapidinho trocar uma ideia? porra mano eu ia começar o vídeo agora que que... porra mas porra vem cá um minutinho pô não vai custar ok vamos lá vamos lá tá só um minutinho aí já volto ok ok e aí mano fala meu irmão tinha consciência disso aqui ai caralho cara não entendi a tua pergunta cara tu tinha ciência de que o Lucas ia fazer uma diz contra você? não tudo bem mano tô ligado tem menor problema fazer diz não mas porra Kotaku, Gustavo, pai se pare do clipe é menor porra tu acuado o que que é isso? é verdade não, 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 não você não tá acuado cara não, é verdade é verdade eu também fiquei meio what? o Kotaka vai participar? porque eles falam por eles mas eu falo por mim tá ligado? e eu não tive nenhuma posição até agora porra e precisa ter posição menor você não concorda que o Lucas Jaipe tá um puto arromado mano? que o cara tá arrogante pra caralho? não concorda pô realmente não tá legal e tu não vai ficar do meu lado nessa? cara, vocês sabem que que eu não gosto de me meter nesse tipo de coisa mano a treta de vocês é vocês que tem que ser resolvido mano, era assim que o Kotaka devia ter agido velho mas o Kotaka escolheu um lado eu não teria escolhido um lado se eu estivesse lá na república, né? não tem treta comigo e com ele não mano, a gente tem que disciplinar o Lucas Jaipe agora mano porque mano você não tá ligado que ele pode se transformar mano, ele pode se transformar num monstro ele pode ô, o Michael? mano, olha esse vídeo aqui Michael! 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 Wtf Porra Maicon, por que velho? Não, qual é o teu problema? Olha que style isso velho Ah Maicon, Wtf velho, o cara falando sério E o feijão É um bebê sarrando um pé É um bebê sarrando um pé Enfim, sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo E esse vídeo do bebê dançando aqui é uma maravilha, né cara? Eu não sei como é que meu senso de humor funciona, mas eu assisto esses vídeos, cara E eu simplesmente decreto que é uma das melhores obras de arte que eu já vi Eu passo basicamente 70% do meu tempo consumindo conteúdo desse gênero, cara E eu não sei se é só eu que acho engraçado, tá ligado? Eu realmente não sei se eu tenho algum tipo de... Eu acho engraçado, velho Problema, mano, porque eu mostro esses vídeos pra minha namorada E ela tem a mesma reação que o Lorenzo teve, cara Por exemplo, o vídeo do Kit Mito Vocês já viram o vídeo do Kit Mito, né? Então, se vocês vão vir o vídeo do Kit Mito, é esse vídeo aí Aqui nós temos o Kit Mito Bonezinho, calendário O copo do Mito O adesivo do Mito já... É... Pra 2022 Ah, eu não acho engraçado Todo mundo colocando no celular Claro O óculos do Mito Claro O óculos do Mito O óculos do Mito Ah não, velho O óculos do Mito Camisa do Mito O abridor do Mito O Mito Clock Que já é sucesso Todos funcionários usando A xícara do Mito Caralho, este chupa a bola até ficar só sangue, né? Porra Caralho Tomar café de manhã A caneta Bic do Mito E eu não sei porque, cara Quando eu quero dar risada, eu abro esse vídeo Eu já abri ele tantas, mas tantas vezes, cara Que eu decorei completamente esse vídeo Mano, há um mais engraçado que é aquele do Bolsonaro é norte e Bolsonaro é norte Mano, essa música é a maior comédia da internet brasileira Lula mentiu PT robô E eu perguntei pra mim mesmo, assim, se de fato eu tinha decorado esse vídeo E pra ter certeza disso, eu gravei um vídeo Eu gravei um vídeo Simplesmente narrando e dublando ele totalmente dublado, cara Porque eu vejo ele pelo menos uma vez por dia Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Um dos talentos que eu tenho, que não serve pra nada Que é ter o vídeo do... Tá bom, vamos lá, Michael Kit mito decorado, ó Aqui nós temos o kit mito Bonezinho, calendário O copo do mito O copo do mito Vai arrumar o que fazer, cara Pra 2022, todo mundo colocando o celular O óculos do mito A camisa do mito O abridor do mito O mitoclock Que já é sucesso Dublando muito bem, velho A xícara do mito pra tomar café De manhã A camisa do mito O cara tem as pausas, velho É, mano, perfeito, perfeito, velho Não, cara, mas é que vocês não entenderam, cara Eu realmente fiquei fascinado É algo que eu já tinha comentado em umas lives um tempo atrás Que eu fiquei fascinado por esse vídeo Que vocês devem pensar assim Quem é realmente você ficou fascinado? Você decorou esse vídeo? Não, cara Eu não só decorei como eu comprei um desses kits, cara Mentira, cara E o vendedor ficou tão surpreso com isso Com o fato de existir um cliente realmente disposto A pagar por um kit desses, cara Que ele não tinha nem preparado um kit pra entrega Então ele tá me entregando aos poucos, cara E o que chegou primeiro Ai, não, velho Foi essa xícara aqui, ó Isso nem tava no kit, mano Foi essa xícara aqui, que por acaso Já devia estar em estoque há muito, mas muito tempo Muito massa Mano, é mais... É melhor do que a do vídeo, velho Se bem que são as duas uma bosta, obviamente Muito tempo tá em estoque isso aqui, cara Porque tá escrito, ó Bolsonaro Presidente 2018 É, ele é o presidente eleito em 2018 Então até hoje podia ser feita Quem é que é dizendo isso? Ou seja, era pra ter sido vendido há 3 anos atrás Então no fim das contas eu quis comprar uma xícara E ganhar uma relíquia aqui, cara Se eu levasse a xícara no trato feito Ele me dá uns 30 dólares por ele Porque isso aqui realmente é uma relíquia da imbecilidade, cara E falando em imbecilidade, cara Eu achei o primeiro vídeo que eu postei de todos na internet De todos, de todos, de todos De todos, cara Que eu fui lá e publiquei, assim Eu publiquei em algum lugar Eu postei em 2011 E em 2011 eu tinha 14 anos E vendo esse vídeo eu percebi que a minha voz é assim Desde sempre, cara E desde essa idade eu tenho um tipo de humor Que eu realmente não consigo entender a peculiaridade dele, cara Cara, como essa parede é bonita E essa? E essa aqui, então? Vou nem falar dessa Nossa, mano Era mesmo aquela voz do Michael Kingston, personagem, velho E essa? Dá uma olhada no teto, então E o piso? E meu tênis? E o piso? Parto da minha mãe Tinha 14 anos e já tinha uma voz assim Tinha 14 anos e já tinha uma voz assim Tinha 14 anos e já tinha uma voz assim Foi o primeiro, cara Foi o primeiro de todos que eu fiz na minha vida, tá ligado? Esse vídeo sim é uma obra de arte, velho E vocês percebem que desde de muito cedo eu tenho uma capacidade gigantesca de criar conteúdo Eu simplesmente orei pra uma parede e falei Aqui está o humor Exato Aqui está a comédia É isso que pra mim é engraçado E desde então eu não mudei, cara E isso me preocupa, mano Porque eu tenho 24 anos de idade E eu já estou numa fase em tentar me estabilizar com a família assim Querer ter uma família no futuro e em breve ter filhos Mas eu... Michael? Já tá falando do ter filhos Nossa, não tava à espera Engoli seco agora Eu ainda sou tão bobão de internet, cara Mas é tão bobão de internet que eu ainda uso a internet como se eu tivesse 15 anos de idade Então eu tenho medo de ter um filho e ele crescer e ele agir dessa maneira com a minha família Ah, ia ser legal O que achou da comida, filho? Pera, qual? Qual maneira? Eu pensava que era igual ao Michael Dessa maneira com a minha família O que achou da comida, filho? Olha, mãe, achei meio enorme pra falar a verdade, até um pouco cringe Falou um pouco de bacon e de dar uma redipilada em fogo baixo Passou longe de ser black peel comidinha blue peel mesmo Nossa, mano Não entendi um caralho Caralho Não entendi um caralho De cringe enorme Nossa, eu só entendi cringe enorme É, exato Então, o que mais me preocupa, cara Não é o meu filho acabar falando esse tipo de linguagem Mas eu me decepcionar comigo mesmo por ter entendido tudo que ela falou Nossa, Michael Aí sim você precisa tirar umas férias, velho Aí complica, Michael E é por isso que eu nunca vou ser um youtuber de 10 milhões, 15 milhões de inscritos Porque eu ainda tenho um estilo de humor muito nichado Se bem que... Sim, mas você tem talento suficiente e dedicação suficiente para chegar lá, velho O Felipe Neto A pessoa que... Nós mais enchemos o saco aqui no canal E o maior youtuber do Brasil Recentemente me citou Não é o maior youtuber do Brasil Mas vai ser até o fim do ano Até o fim do ano ultrapassa o Whindersson E aí vamos ter o Felipe Neto como o maior youtuber do Brasil Vou gostar de ver o choro O vídeo dele E é algo que eu até cheguei a pesquisar Se era meme, se era algum tipo de montagem E não era, cara Ele realmente falou isso aqui, ó Se liga Felicidade, família, comédia, tumor e piadas Tumor e piadas É nóis Esse aqui é o canal favorito do My Conquista Eeeeeee Vejo lindo Gostoso E, fellas Eu sei muito bem a versão que vocês têm ao Felipe Neto Mas ele interagiu tanto E agora também vai ter nos comentários Ai, para de ser gado de homem Hipócrita Fã de Felipe Neto é a coisa mais... Fã não, hater de Felipe Neto é a coisa mais engraçada de ver, mano Porque os caras simplesmente não têm... Não têm... Argumento sólido Ah, por quê? Porque ele usou criativo no Minecraft Tanto com o nosso universo quer dizer alguma coisa Não vale a pena fazer textão, tá? Salva o seu banimento Você não quer ser banido Ele não precisava Ele poderia ignorar Mas não, ele dá atenção Ele chegou a me passar o WhatsApp dele É, exato, velho Caralho Tem o WhatsApp, hein? E sabe que foi uma das primeiras coisas que eu mandei pro WhatsApp dele? Ah, não Eu vou esperar aqui porque foda-se, mano Depois de falar oi, tudo bem? Eu mandei isso aqui, ó Mas tu já viu o Kit Mito, né? Puta que pariu Peraí Olha a foto do Flip no WhatsApp É o quê? É ele mais novo? Kit O'Clock Melhor que Apple Earth Ai, ai, ai Ah, não Mandaram isso pro Flip, Michael Porque quando eu falo que esse vídeo tá impregnado na minha vida Eu não tô brincando, cara Essa conversa é real, mano E ele mesmo pode comprovar isso aqui, cara Até porque a primeira coisa que eu fiz Quando eu adicionei ele Foi colocar ele na minha lista de transmissão Na minha lista de transmissão Eu mando coisas desse gênero assim, ó Nossa, Michael Olha que ele vai bloquear você, velho Ele não tem saco Lula Pomerânia é o cachorro de quem odeia pobre? Isso é pra mandar pro céu, Beto, velho Não é pro Flip Diz assim ou não? 93% Diz que sim Ai, ai, ai É esse tipo de coisa que eu tô fazendo chegar no Felipe Neto, cara Porque o meu objetivo nessa vida É corromper as pessoas com o nosso gosto humorístico Deturpado e decadente Exato, mano Corrompe o Flip, mano Porque afinal de contas, mano O Felipe Neto é o maior youtuber do Brasil Ele tem 40 milhões de inscritos E com 50 milhões de inscritos Você tem um play de rubi E as únicas pessoas que tem um play de rubi É o PewDiePie e o MrBeats O Felipe Neto São os únicos e o Felipe Neto tá perto Mas ele é um bosta Ele é um bosta, né? Me seguiu, me citou e passou o zap Eu vou tentar de tudo pra que ele seja o meu melhor amigo Ah, que fofo Pra que ele possa divulgar o meu canal E eu ganho muitos inscritos E só assim Pra que eu possa chegar a 10 ou 15 milhões de inscritos Porque se ele chegar a 50 milhões de inscritos E ganhar o play de rubi E eu for o melhor amigo dele As pessoas vão pensar assim Nossa, ele é o terceiro maior youtuber do mundo E tem 50 milhões de inscritos O que será que é o melhor amigo dele? É o mais dele Bruno Correia? Não, é o Maicon, pô Não vai pensar nisso Aí vão ver que sou eu Exato Aí eles vão se inscrever no meu canal Gênio, Maicon Porque sabe assim, os meus vídeos de sketch e música com os personagens não flopem Eu não preciso ter que fazer vídeo genérico aqui Você não merece que esses vídeos flopem, velho Esses vídeos são tão legais Aqui pra ter visualizações Então se você quer que eu pare de fazer vídeos genéricos Se inscreva no canal do Felipe Neto É isso, todo mundo inscreve Todo mundo inscrevendo no canal do Felipe, caralho Mas vamos lá, cara Eu jamais pensei que eu diria isso Mas façam isso Se inscrevam no canal dele Porque, porra, um dos mil... Eu sou inscrita antes, velho Meus maiores objetivos a curto prazo É conseguir colocar uma música de algum personagem no top 50 da Spotify Brasil E eu acho que é possível a gente conseguir Até porque a cada dia que passa eu percebo que eu sou incapaz de conseguir isso sozinho Porque a nossa comunidade se sustenta entre nós, mas não se expande E... É, velho... É complicado Se ela não se expande, a gente não tem a capacidade de encontrar o máximo dela Imagina um show do Lucas Hype ou do Lio Lixo num puta festival com telão, iluminação, fogos e um público gigante Imagina... Imagina um show do LW, velho É isso que o povo quer ver, mano O quão longe uma ideia pode ser capaz de chegar Mas pra essa ideia chegar, nós temos que nos unir até mesmo com quem nós seríamos capaz de imaginar Poesia, música, arte, feminismo Come tua mãe, teu pai e teu primo Eita porra! Muito obrigado por assistirem E até o próximo vídeo Tamo junto, Michael Caralho, gostoso da porra, velho É isso aí, espero que tenham gostado da minha reação Mais um vídeo do Michael, não é? Eu adorei este vídeo Falou do Flipnet O Flipnet é uma coisa que não entra muito aqui no canal Mas eu não escondo a minha opinião sobre o Flipnet Um dos maiores génios da criação de conteúdo atual Um dos maiores génios do YouTube E pra mim talvez o maior génio do YouTube Porque o cara consegue fazer os números que faz falando português, não é? Para o PewDiePie, para o MrBeast Fica ligeiramente mais fácil Porque os caras falam inglês Agora o Flipnet consegue aqueles números astronómicos falando português O cara realmente é um génio Mas o Michael também é um génio E um dia chega a 10 milhões, cara Um dia o Michael chega a 10 milhões Vídeo original na descrição Deixem like lá Deixem like aqui e inscrevam-se no canal É só carregar num botão que não é inscrito Deixa um bocado a tela E carreguem e inscrever-se Fiquem bem E até à próxima Tchau!